Preparem-se para uma revelação explosiva que vai mudar tudo. A nação rubro-negra está prestes a ser sacudida por uma notícia que vai deixar vocês sem palavras. Vocês não vão acreditar no que a diretoria do Flamengo acaba de decidir após a eliminação impactante na Libertadores. Fiquem grudados na tela, porque o que vem por aí vai fazer história no Mengão. Mas antes de entrarmos nessa bomba, se você ainda não é parte da nossa família, inscreva-se no canal agora e ative as notificações para receber todas as novidades em primeira mão. Essa é a sua chance de não perder nenhum detalhe dessa revelação bombástica que está por vir. Agora, voltando à notícia. A diretoria do Flamengo descarta tirar o técnico Jorge Sampaoli após a eliminação da Libertadores para o Olímpia. Esse é o cenário após a chegada da delegação ao Rio de Janeiro do Paraguai. Não se pense em mudança.após a eliminação dolorosa na Libertadores para o Olímpia. A chegada da delegação ao Rio de Janeiro trouxe consigo algo que ninguém estava esperando. Imaginem só, meus amigos, a equipe rubro-negra enfrentou uma das maiores batalhas da temporada e, mesmo assim, a partida de volta das oitavas nos deixou com o coração na mão, uma derrota de 3x1 para o Olímpia após a vitória na ida por 1x0. A meta era alcançar as semifinais da Libertadores, mas o destino nos pregou uma peça. Porém, essa reviravolta nos bastidores promete sacudir o clube de uma forma que vocês não fazem ideia. Vocês estão preparados para essa reviravolta inacreditável? A diretoria do Flamengo está tomando uma atitude que vai repercutir por todos os cantos do futebol brasileiro e internacional. Agora, a pergunta que não quer calar, o que será que a diretoria decidiu? O que isso significa para o futuro do técnico Jorge Sampaoli e para o Flamengo? Deixem suas previsões nos comentários e vamos criar um debate quente sobre essa novidade sensacional. Não esqueçam de se inscrever e ativar as notificações, porque o desfecho dessa história promete agitar o universo rubro-negro de uma forma jamais vista. Fiquem ligados, nação, porque o Mengão está prestes a nos surpreender mais uma vez.